Finalmente a Amazon engrenou aí na divulgação de Jack Ryan, tem trailer novo na área, vamos dar uma conferida aqui e ver o que é que essa terceira temporada aí tem de bom pra gente. Vamos lá. Ok, meus guerreiros, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre Jack Ryan, terceira temporada de Jack Ryan tá chegando aí e o hype tá como? Me diz aí, já comenta aí embaixo como é que tá pra você, porque pra mim tá aqui nas alturas, tô louco pra ver essa nova temporada. A Amazon tava meio morna aí na divulgação, mas conforme a data de estreia vai se aproximando, mais material vai chegando, a gente sabe como é que funciona. Só lembrando que a terceira temporada tá chegando aí pra gente dia 21 de dezembro, que é exclusivamente aí pros assinantes do Prime Video, então já fica esperto aí, aproveita também e já se inscreve, se junta à tropa aqui pra poder acompanhar absolutamente tudo sobre Jack Ryan. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então senhores, vamos lá né, vamos falar um pouco aí sobre esse novo trailer de Jack Ryan, porque como já era prometido, parece que a terceira temporada vai mesmo ser ainda mais eletrizante que a segunda, aquele negócio de escalonando né. Cada sequência ela vai sendo mais corrida do que o antecessor e por aí vai. Claro que o trailer não entrega aqui muitas coisas, não entrega maiores detalhes sobre a trama, mas a gente já sabe que um grupo russo planeja um ataque nuclear, a CIA não pode se envolver na questão e adivinha só quem vai encarar a missão aí de desarticular o plano russo. Imagina só né, se você disse aí Jack Ryan, então você acertou. Tá certo que não era lá nenhum segredo de estado, todo mundo já sabia disso. Mas enfim, o que realmente importa aqui é que a série parece que vai continuar no mesmo ritmo ali da segunda temporada, que foi muito mais corrida que a primeira. A inspiração ali em 24 horas né, que já aparecia na segunda temporada, agora fica ainda mais escancarada. definitivamente Jack Ryan tá se tornando hoje um 24 horas moderno né. Claro que sem aquele charme lá do contador na tela e principalmente sem a atenção de acompanhar os eventos em tempo real, como era na série do Jack Power. O trailer já entrega que a investigação não vai ser o único dos focos da temporada, Jack vai ser caçado pelo grupo dos russos, como eu já falei aqui agora, e principalmente por um super agente né, um cara que vai ficar no encalço dele ali, no melhor estilo Borne né, quem viu a série de Jason Borne aí sabe como é que sempre funcionava, ele sempre colocava um cara pra ir atrás do Borne ali, vai ser o nêmesis do Jack né, fungando no cangote dele ali a temporada inteira, imagino eu. Logicamente Jack vai precisar de apoio durante a missão né, não tem como fazer nada sozinho e é aí que entram as figuras do Bree e do November né, que voltam aí pra terceira temporada, vão dar suporte aí a essa missão suicida do Jack Ryan. Mais uma vez, bem parecido com o Jack aí em 24 horas, quem não lembra né, do Jack entrando em contato com a Chloe, mandando material pro PDA dele, aquele negócio todo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir 24 horas, mas fica aí a dica, assista, porque nossa é sensacional. E é incrível como parece atual até hoje né, se eu não me engano tem ela completa no Star Plus. Eu tava com o Star Plus assinado até um dia desse aí, eu tava assistindo uns episódios lá, eu acho que tem todas as temporadas. Vale muito a pena dar uma conferida. Não sei se o pessoal hoje em dia teria saco pra assistir, porque cada temporada de 24 horas tem 24 episódios, pra quem não sabe, 24 horas era uma série que se passava em tempo real, então cada episódio da temporada significa uma hora no dia do Jack né, do Jack Bauer. É muito interessante. Mas enfim, o vídeo aqui é sobre Jack Ryan né, e aí você deve estar se perguntando mas qual o problema da série se inspirar tanto em 24 horas? E aí eu respondo aqui, não tem problema nenhum, ok? Até porque 24 horas era uma série sensacional, seria mesmo muito bom se alguma série seguisse os passos dela hoje em dia, adaptando pros tempos atuais. Mas eu não sei exatamente se a série do Jack Ryan deveria ser essa série, que seguisse os passos lá do Jack Bauer. Jack Ryan tá chegando agora, né, a terceira temporada. Eu gostei muito da primeira temporada, era uma temporada mais cerebral, com um vilão mais bem desenvolvido. Tinha o Jack Ryan menos super agente, digamos assim. Ele era o cara das análises né. Aliás, o diferencial do Jack Ryan é realmente esse, é o cérebro né. Ele é o cara da estratégia, ele é o cara das ideias. Ele é aquele cara que tem a carta na manga, o cara que resolve os enigmas. É o cara que traz a solução no momento que a equipe toda tá com a mão na cabeça. Ninguém sabe direito o que fazer, ele tem a solução, porque ele é o cara que tem as ideias. E aí a primeira temporada tem muito disso, né. Já na segunda, meio que transformaram o Jack num personagem de ação aí, como vários outros que a gente já conhece, vários outros que tem aí no cinema. E aí, não me levem a mal, ok? Eu gostei bastante da segunda temporada também, gosto do ritmo dela e tudo. Eu acho a série do Jack Ryan muito boa. Eu entendo que esse Jack também não é exatamente o mesmo Jack do Tom Clancy, né. Ele é uma releitura, é uma versão mais moderna do que o personagem era. Tudo bem, tudo bem. Não tô reclamando disso aqui não. Eu acho inclusive que a nova versão também ficou boa. Tem espaço pra ele também. Mas esse negócio de transformar o personagem num herói genérico de ação, aí me incomoda um pouco, sabe. Eu espero que eles consigam dosar bem esse Jack Ryan super agente da segunda temporada com o Jack Ryan mais cerebral da primeira, né. E principalmente que essa terceira temporada traga também uma história que dê suporte a esses dois lados do personagem. Eu acho que é um personagem muito rico, que tem muito a contribuir, inclusive pro cenário das séries de ação. Mas ele precisa ser bem trabalhado, ok. Eu gostei do trailer, né. Eu tô bem ansioso pra ver aí como vai desenrolar o jogo de gato e rato aí da terceira temporada. Mas e você? Comenta aí, ok. Você também tá ansioso? Gostou da segunda temporada? Vai maratonar as outras duas pra poder aquecer as turbinas aí pra terceira? Comenta aí embaixo e vamos trocar uma ideia a respeito, beleza? Não esquece de deixar o like aqui, compartilhar o vídeo aí com o pessoal que curtiram o Jack Ryan. Com certeza eles vão gostar do vídeo. Um forte abraço a todos. Um pouco na missão. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri